A CIDADE NO BRASIL Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Estas provavelmente eram as ovelhas usadas para os sacrifícios. Mas nesta noite, aquele que os salvaria dos seus pecados havia nascido para eles não precisarem mais oferecer sacrifícios. Deus, em sua soberania, decidiu permitir que esses pastores fossem os primeiros a ouvir o anúncio do nascimento do Salvador. Lucas 2, versículos 9 a 11 diz, E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é a palavra grega para Messias. Imagine quão animados os pastores devem ter ficado quando ouviram que Cristo, o Messias, havia nascido. Ele veio, e o anjo disse que esta boa nova era para todos os povos. Jesus havia vindo para ser o Salvador da humanidade. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê, deitado na manjedoura. Mas este não era um bebê comum. A Bíblia nos ensina que Jesus é Deus. Filipenses 2, 6 e 7 fala isso sobre Jesus. Jesus é Deus que, embora sendo ele Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a se apegar. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a natureza de um servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus é Deus, mas para ser o Messias, ele tornou-se servo, ele veio à terra como humano. Hebreus 2, 14 ainda explica. Visto que os filhos são de carne e sangue, participou dessa condição humana. Aquele que criou o mundo, veio ao mundo como humano. O Criador tornou-se uma parte de sua criação. Aquele que falou e trouxe as estrelas à existência, veio à terra como um humano e repousa em uma manjedoura. O Verbo, ou Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. O Verbo. Aquele que começou a virar de todas as estrelas, Ou seja,